Vamos acompanhar ontem o jogo entre Brasil e Uruguai na Arena Fontenova. Uma partida importante dentro e fora de campo. O Brasil recebeu o Uruguai em Salvador, a cidade mais preta do mundo fora da África, na véspera do Dia da Consciência Negra. E antes da bola rolar, teve homenagem para Vini Júnior, que descobriu sua ancestralidade camaronesa. Além de um mosaico enaltecendo todos os negros que já vestiram a camisa da seleção. Mas com a bola rolando, o Brasil não empolgou. A primeira tentativa veio com o Vini, que recebeu um bom passe de Gerson e mandou para fora. O Uruguai tentou a resposta pela esquerda, mas Ederson fechou o ângulo. Rafinha puxou para a canhota e bateu cruzado, levando o perigo. Valverde deu troco na mesma moeda, de esquerda raspando a trave. Rafinha cobrou escanteio na cabeça de Igor Jesus, que mandou a queima-roupa, mas não conseguiu tirar do goleiro. Logo na volta do intervalo, Savinho arrancou e bateu cruzado para fora. Nas poucas vezes que Rafinha e Vini Júnior se encontraram, a seleção levou o perigo. Nessa, a bola passou tirando tinta da trave. Mas numa desatenção do Brasil na frente da área, Valverde achou o caminho do gol. Com uma batida firme no cantinho, o Uruguai abriu o placar. Lindo, 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 Valverde! Gol! Mas a seleção não demorou para responder. Rafinha cruzou na área. A zaga uruguaia afastou, mas a bola caiu no pé de Gerson. Emendou um chutaço de primeira e deixou tudo igual. No embalo do empate, Martinelli deu um chapéu na marcação e quase fez um golaço. Aguirre teve uma boa chance de marcar o segundo do Uruguai, mas bateu mascado. E a conexão Rafinha e Vini quase deu a virada para o Brasil. Rafinha ainda experimentou de longe, só que pegou muito embaixo na bola. Depois da tabela com Paquetá, Estevão arriscou da entrada da área e mandou longe, decretando um a um no placar. Não sabíamos mais ou menos como o jogo ia acontecer. Depois do empate, aí ele vinha para cima e por sorte aí a gente pôde controlar. Nós sempre olhamos o lado negativo ao Brasil. Quando assumimos, estava na sexta, agora está na quinta colocação. Muito pouco nós andamos. Eu vejo por um outro lado. E também não estaria satisfeito se nesse momento nós fôssemos o segundo vice colocado com um gol que fizéssemos. Ou na partida anterior ou nessa partida. O professor Bielsa acabou de dizer que o Brasil sufocou o Uruguai em muitos momentos. Que ele ficou encantado com alguns momentos da seleção. Ele me chamou do lado e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da seleção. A mudança que teve. E ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução que a equipe vem tendo. Que eu tivesse paciência, que eu mantivesse a organização que a equipe vem apresentando. Porque a estrutura já estava montada. E ele não tinha dúvidas que em pouco tempo veria um Brasil repetindo o futebol que sempre viu. Um futebol vistoso, bonito e com segurança. Com o resultado, a seleção brasileira cai para o quinto lugar das eliminatórias. E termina o ano sem convencer o torcedor, que ainda vaiou o time após o apito final. Foram 14 jogos em 2024. Com seis vitórias, sete empates e uma derrota. O público apoiou do começo ao fim. As vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas, muito pequenas. Entenderam a luta, a dedicação, a entrega que estava acontecendo. O resultado não vindo é natural. Futebol é assim. A torcida sempre quer vencer, assim como nós. Tivemos muitas chances, criamos muito. Infelizmente tomamos um gol ali. Continuamos jogando o nosso futebol sempre para frente. Conseguimos empatar, continuamos tentando. Infelizmente não saiu o gol. Tu sabes que tu és o técnico da seleção brasileira para o retorno das eliminatórias? Olha, eu acho que isso daí, quem pode responder melhor do que eu, o diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. E acredito que a avaliação de trabalho é feita dessa forma. No Brasil, nós somos resultadistas. Essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso, vivi dos resultados. E graças a Deus, sempre consegui entregar coisas boas. É a máxima do futebol, né? O resultado. Vamos nessa. Falar um pouco do que vocês viram ontem, o que vocês acharam. Termina aí o ano, né? Na quinta posição. É algo que não estamos acostumados quando se fala em eliminatórias, né? Todo o histórico da nossa seleção. Mas, infelizmente, nos últimos anos, está caindo cada vez mais. O querido Donival Juninho, ele falou que aqui a gente é resultadista. E está certo, a gente gosta de resultado mesmo. Agora, o brasileiro, ele gosta de resultado positivo. Eu não considero um empate dentro de casa aqui contra a seleção do Uruguai, que veio aqui claramente para poder tentar conquistar um pontinho, conseguir esse golzinho. Deu espaço. Pô, eu não considero um resultado positivo. E terminar o ano, me perdoe, na quinta colocação, eu acho um... E se lembrar que ganhou uma posição, porque quando ele assumiu estava em sexto, agora está em quinta. É muito pouco, gente. É, eu acho, até a gente estava conversando aqui no offizinho, e que realmente o Donival não tem muita culpa, não. Ele pegou uma bomba de mil, né? O Tite não deixou realmente um estigma de vencedor nesse grupo que está aí, que foi todo praticamente reformado. Jogadores experientes que saíram, né? O Thiago Silva foi embora, né? A gente estava falando que é o Maximeiro. Casimiro também. Então, queira ou não queira, mesmo que não tenham tido apresentado coisas boas, no passado, mas são jogadores que, pô, o adversário olha, Casimiro está em campo, pô, Thiago Silva. Então, conhece os jogadores, sabe da qualidade, jogou na Europa, essas coisas todas. Mas o erro, eu acho sempre que, quando a gente vê esse tipo de coisa, eu percebo sempre que o erro é uma palavrinha que é mágica no futebol, que chama planejamento. Quando você começa a fazer as coisas meio que assodado, o resultado nunca vai ser positivo, né? Eu acho que tem que dar um tempo, ou se modifica completamente esse esquema que está aí, ou tem que dar realmente o tempo para o Dorival tentar implantar um melhor futebol na seleção brasileira. Eu acho que o resultado da seleção brasileira passa pelo resultado do futebol brasileiro, o que é feito na base dos clubes, na formação de jogadores. Você vê a seleção onde só tinha um atacante de área, entendeu? O lateral esquerdo até tinha um no banco, mas o Dorival não colocou. Eu acho que o Dorival também pegou uma bomba chiando, como a gente fala aqui na Bahia. Não teve um legado do trabalho anterior. E vamos ter a mesma paciência que os alemães tiveram com o Joaquim Loh, que nós aqui brasileiros elogiamos pra caramba na Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele venceu, e venceu com mérito devido a um trabalho de longo prazo. Eu acho que o Dorival tem que ter esse tempo, não adianta estar trocando de treinadores todos lá na seleção. Eu acho que ele tem potencial para desenvolver um bom trabalho, mas precisa que esses jogadores também na seleção brasileira possam amadurecer vestindo a camisa do Brasil. Você veja que tem poucos jogadores que participaram da Copa do Mundo anterior. Então, quando você passa por uma Copa do Mundo e você vai para uma próxima, você vai com mais experiência, você sabe como a coisa acontece. Mas eu desejo boa sorte à Dorival. Espero que o Brasil possa, o ano que vem, estar classificado e estar em segundo lugar. Eu tenho certeza que o Brasil vai se classificar assim, porque em outras épocas eu já vi até bandeira no Morubim voando dentro do campo. Aqui na Bahia, o torcedor, para mim, se comportou muito bem dentro do que o futebol pede. Concordo com o João, com o Edmilson, e vou um pouquinho além, só voltando um pouquinho atrás. A Alemanha ganhou em 2014 porque fez um trabalho a longo prazo, como o João citou, de oito anos, na base. O futebol brasileiro tem que começar a pensar nisso, as pessoas que comandam o futebol, está na base a solução do futebol brasileiro. Essa é a verdade. Não se faz mais jogador com as qualidades que se fazia antigamente. Logicamente, se a gente for parar aqui, é um assunto para um programa inteiro falar das qualidades dos jogadores. Você não tem um jogador brasileiro que no um para um ele vai resolver o problema. Antigamente se tinha. Hoje em dia, o que acontece? As seleções, os clubes, eles se fecham e você não tem como entrar no processo, furar as linhas. Eu acho que o Brasil, é o meu pensamento, o Brasil jogou bem, errou onde não podia errar na corrente defensiva, mas jogou bem e acho que o Brasil está no caminho certo. Concordo com o Juliana, ganhar só uma posição é muito pouco, mas eu acho que o Brasil está no caminho certo com o Dorival. Mas temos que pensar em refazer algumas coisas na base, que eu acho que a solução do futebol brasileiro está na base. E o outro resultado do empate foi pior, eu acho pior do que esse aí. O resultado, o outro resultado... Pelo adversário. Pelo adversário foi muito pior, porque aí tem uma rivalidade histórica aí, é uma outra coisa. Mas precisamos melhorar aí muito. Só lembrando a coisa, que em 2025 já vai começar ainda mais difícil. Vai pegar a Colômbia em casa e depois simplesmente a Argentina lá, na Argentina. Vai pegar a Colômbia em casa.